A transformação digital é um fenômeno que está acontecendo nos mercados e na sociedade, alterando completamente a dinâmica dos mercados da sociedade. E esse fenômeno é causado principalmente por causa da convergência tecnológica, que é o barateamento das tecnologias, o fácil acesso das tecnologias. Então a gente hoje, com o nosso smartphone, a gente tem acesso a virtualmente toda a informação do mundo, todas as plataformas disponíveis, e isso gera uma transformação radical nos mercados. E as empresas tradicionais, elas se sentem muito pressionadas a se adaptar a esse novo cenário, como a questão de sobrevivência. Então a transformação digital torna-se um movimento muito importante das empresas, é para conseguirem competir nesse novo cenário que surge aí para o mundo como um todo. A primeira coisa que as empresas devem ter em mente é que elas precisam desenvolver sua estratégia digital. Então elas devem definir o que é transformação digital para a empresa de definir um caminho único de transformação digital que vai gerar diferenciação competitiva. Então o primeiro caminho é desenvolver essa estratégia. A gente deve extrapolar a questão da tecnologia para pensar em estratégia de negócio. Então como que eu trabalho na reformulação da minha estratégia de negócio a partir de um viés de digital. E aí a gente deve pensar em como otimizar nossos modelos de negócio atuais, então trazer excelência operacional através do digital, trazer novas experiências do cliente através do digital, e também trazer novos modelos de negócio de forma mais disruptiva através dessas tecnologias. Além disso, a estratégia deve tratar aspectos organizacionais, culturais, identificação das melhores tecnologias e também uma análise sobre o ecossistema, se há necessidade de conexão com startups, de criação de plataformas, onde a gente vai fazer parcerias com outras empresas. Então basicamente isso, as empresas precisam pensar na estratégia digital e essa estratégia deve ser única para gerar a diferenciação competitiva. A grande armadilha que as empresas devem evitar é começar o processo de digital pela escolha de tecnologias. Então na verdade a tecnologia deve ser um meio para implementar uma estratégia de transformação digital. Portanto, é mais importante você definir primeiro qual é a sua estratégia de transformação, qual o caminho a ser percorrido, para então identificar as tecnologias mais adequadas para implementar a transformação. Então as empresas devem evitar as tendências, as modinhas, então a estratégia digital não deveria ser, eu vou começar implementando bots, inteligência artificial, analytics, IoT, nada disso. Deve começar com definir a estratégia digital e aí sim identificar, ok, para implementar, por exemplo, uma estratégia de excelência operacional, eu vou identificar tecnologias, por exemplo, de inteligência artificial, como fazer algumas atividades cognitivas, algoritmos, otimizações, IoT, e aí sim vai compor um leque de tecnologias que vão habilitar a implementação daquela transformação digital. Como eu falei, a tecnologia é um meio para alavancar a transformação digital. Eu diria que tem um outro pilar da transformação digital, que talvez seja muito mais sensível, muito mais relevante para a implementação da transformação digital, que é a parte de cultura e organização. Então a gente tem organizações tradicionais, com estruturas departamentalizadas, tradicionais, com um problema muito importante e sistêmico, de pouca agilidade. E o que a gente precisa ter em mente é que as empresas precisam se tornar organizações mais ágeis e mais adaptáveis. Então o aspecto cultural é extremamente relevante para trazer competitividade, porque o competidor vai ser uma startup que já tem um mindset ágil, que já vai conseguir trabalhar de uma forma com muito mais velocidade e com um tempo de resposta muito diferente. Então esse é um grande desafio das organizações tradicionais. O outro ponto muito importante é a questão da experiência do cliente. Então as empresas devem entender que precisam trabalhar com o cliente de uma forma muito, muito diferente do que trabalhava anteriormente. Então ao invés de você ficar só tentando otimizar seus processos internos, você tem que estar obcecado em melhorar o tempo todo a experiência do seu cliente com relação ao uso do seu produto e serviço. E isso vai gerar também uma diferenciação competitiva, que de novo, é frequente que as startups têm esse mindset, as empresas tradicionais às vezes perdem esse viés, e isso pode trazer uma grande dificuldade para a transformação. Então além de tecnologia, são esses dois pontos, cultura e organização e experiência do cliente. Esse movimento de transformação digital, ele gera uma grande oportunidade para um novo mercado de trabalho, bastante diferente do mercado tradicional. Primeiro, quando a gente fala de tecnologia, as empresas estão buscando transformação digital, elas posicionam a tecnologia como um pilar muito mais estratégico do que era antes, sair do pilar de custo para ir para um pilar estratégico. E isso gera demanda de novos profissionais. Então a gente tem profissionais, por exemplo, como cientistas de dados, como especialistas em inteligência artificial, em big data, em IoT, em blockchain e por aí vai. Então uma série de novas necessidades de skills tecnológicos. Um outro perfil profissional que começa a surgir também com bastante importância são os profissionais voltados para a experiência do cliente. Então são profissionais de UX, de User Experience, que são habilitados a entender profundamente o cliente, fazer sessões Design Think, Design Sprint, para endereçar soluções muito mais efetivas do ponto de vista da experiência do cliente. E por fim profissionais que são mais adaptados a essa nova cultura. Quando a gente fala de uma cultura mais ágil, mais adaptativa, mais disposta a tomar riscos. Então requer um profissional que entende dessas práticas ágeis, que trabalha de uma forma diferente e que evolui dessa forma. E a gente está falando dessas metodologias ágeis extrapolarem inclusive a área de desenvolvimento de software, a área tecnológica porque essas práticas ágeis começam a migrar para dentro das estruturas de negócio também das organizações. Então não é só o profissional de tecnológico que vai começar a requerer skills de práticas ágeis. Então tem um grande mercado para um novo tipo de profissional e certamente é um mercado que vai estar carente de gente que tem essas capacidades para ajudar a apoiar as empresas nesse processo de transformação digital.